Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora nós vamos continuar a conhecer as espécies tributárias. Eu já falei para vocês que tributo não é só imposto. Então vamos falar um pouquinho das taxas? Vamos lá no slide, gente. Bom, taxa é comigo mesmo, na taxa. Nossa, essa foi muito ruim, hein? Mas o que é a taxa? Além de parecer meu nome, é uma espécie tributária vinculada. Olha a diferença aqui. Há uma atividade estatal anteriormente prestada e serve de uma contraprestação a essa. E aí, gente, tem uma nomenclatura clássica no sentido de que ou a taxa vai ser de serviço ou de polícia, tá? Taxa de polícia ou de serviço. E aí está lá no 145 da CF, que todos os entes, então, a União, Estado, DF, municípios, podem instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, isso aqui é importante, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, por exemplo, uma taxa de fiscalização ambiental tem que pagar, mesmo se a fiscalização não for efetiva, mas se o ente presta esse serviço, né? Ou seja, potencialmente, você vai pagar essa taxa de serviço ou de polícia, tá? Só que, detalhe, quando for de poder de polícia, tem que ter a polícia, desculpa, a polícia administrativa que eu estou falando. E se for de serviço, aí sim pode ser efetivo ou potencial, tá? Bom, poderia dar um exemplo de serviço público específico e divisível, remunerado por taxa? Bom, o exemplo clássico vai ser a coleta de lixo, tá? E aí, a taxa, ela também se sujeita aos princípios tributários da legalidade, anterioridade e noventena. E, por fim, tem uma disposição da CF, parágrafo 2º do 145, que diz que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Essas são as taxas. Vamos falar da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é bem simples de entender. Se uma obra pública causou uma valorização do seu imóvel, o Estado pode cobrar a chamada contribuição de melhoria, tá? Para vedar ali o enriquecimento sem causa do particular. Então, essa contribuição, ela é vinculada e o seu valor, o valor que vai ser cobrado, é limitado de uma forma geral ao valor da obra e de uma forma individual ao valor da valorização do imóvel do contribuinte. Ela está prevista na CF, lá no 145.3. E a competência para a instituição dessa espécie tributária é comum. Então, qualquer ente pode instituir, tá bom? Ok. Contribuição de melhoria é bem simples. Empréstimo compulsório. Também é uma espécie tributária prevista lá no 148 da CF. O que é esse empréstimo compulsório? Primeiro que ele é instituído pela União. Primeiro de tudo. Segundo é que tem que ter uma LC, uma lei complementar para instituir esse empréstimo compulsório que vai ser ou para atender uma despesa extraordinária decorrente de uma calamidade pública ou guerra. O pessoal fala cala guerra, né? Empréstimo compulsório cala guerra. Ou no caso de investimento público urgente de relevância e interesse nacional, tá? E aí, claro, a aplicação dos recursos provenientes deste empréstimo vai ser vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição, tá? A principal característica do empréstimo compulsório é que eles serão restituídos ao contribuinte, tá? O que não ocorre com os demais impostos. Desculpa, olha aí, com os demais tributos. Por exemplo, os impostos. Só podem ser cobrados pela União, como eu já mencionei. Ela é de competência exclusiva dessa. É um tributo vinculado, ou seja, como eu já mencionei, os valores arrecadados devem ser utilizados na situação que justificou a sua cobrança, tá bom? E aí, para a gente finalizar as espécies tributárias, a gente vai falar um pouquinho das contribuições especiais. Olhando lá o artigo 149 da CF. Então, a gente pode falar que nós temos as contribuições sociais, de previdência, assistência, saúde. Nós temos a CID, a famosa CID. O que é CID? Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. E também nós temos aquelas contribuições das categorias profissionais ou econômicas, tá? Que a gente paga aí, por exemplo, OAB. E para finalizar, a gente tem a COZIP. É de quê, pessoal? O que vocês acham de que é a COZIP? Ela é uma contribuição criada para custeio do serviço de iluminação pública. Aqui, ó, esse IP é iluminação pública. Tá lá na Constituição e a doutrina estabelece que é uma contribuição sui generis. Por que ele é sui generis? Porque não se confunde com o imposto, porque a sua receita tem uma finalidade específica, e geralmente o imposto não tem. Mas também não se confunde com uma taxa, porque não exige a contraprestação individualizada de um serviço a contribuinte. Essa é a COZIP que está lá no 149-A da CF. E aí, gente, nós fizemos uma apresentação das espécies tributárias. Então, nós vimos impostos, taxas, contribuições de melhoria, etc. Contribuições especiais. Mas assim, como vocês já perceberam, esse assunto é super intenso, denso. A gente tem bastante informação. Então, este é o momento que eu vou passar. Agora eu vou falar de obrigação tributária. Mas você aí, estudioso, estudiosa, aluno do IFRO, que eu sei, que é sempre muito estudioso, não pula a doutrina. O que é doutrina mesmo? É o livro de direito, de direito tributário. No nosso roteiro, eu passei várias sugestões, dicas, vídeos, material complementar. Então, este é o momento. Vocês têm que conhecer o que diz a lei e também têm que dar uma lida na doutrina de direito tributário para fazer essa imersão realmente nas espécies tributárias. E agora a gente vai passar para o assunto obrigação tributária. Vamos entender o que é isso? Bom, obrigação tributária. A hipótese de incidência e o fato gerador geram a chamada obrigação tributária. Tá, como assim? O que é a hipótese de incidência, professora? Eu peguei aqui a doutrina do Sabá, que eu gosto bastante dele, que é um livro mais, assim, resumido, né? Gosto do Ricardo Alexandre também, vocês podem ler com calma depois. Mas aqui ele já aponta que a hipótese de incidência é um momento abstrato escolhido pelo legislador em que um fato da vida real vai dar em seja ao fenômeno jurídico tributário. Nossa, como assim, professora? Bom, se você tem uma circulação de mercadorias, por exemplo, isso é uma hipótese de incidência que vai, né, escolhida pelo legislador, que vai dar em seja ali ao quê? Ao ICMS, por exemplo. Né, uma prestação de serviços geralmente vai dar em seja ali ao ISS. Beleza? Ter propriedade, né? Isso tem relação com a hipótese de incidência, com este elemento da obrigação tributária. Então, a obrigação tributária nada mais é do que essa união. Ela é resultante do fato gerador, ou em outras palavras, da concretização do paradigma legal previsto abstratamente na hipótese de incidência tributária. Tá? Aqui eu usei o Sabag, mas também tem a doutrina mais clássica de direito tributário, que fala, inclusive, da regra matriz de incidência tributária. Tá bom? E aí, a gente já viu, né, a hipótese de incidência, e tem este outro elemento da obrigação tributária, que é um elemento bem importante, que é o fato gerador. O próprio nome já diz, né? Ele está gerando porque ele é a materialização da hipótese de incidência. É o fato da vida que vai gerar o tributo. Bom, o fato gerador, ele é tão importante para a natureza específica do tributo que é determinada por ele. Então, vejam o que eu coloquei aqui no slide. O fato gerador é tão importante que a natureza jurídica específica do tributo é determinada por ele, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação dada pela lei ou a destinação legal do produto da sua arrecadação. Isso aí está lá no artigo 4º, é a literalidade do artigo 4º do CTN, tá? Tá bom, entendi. Mas tem outros pontos que eu estou com dúvida. Então, quando que ocorre o fato gerador? Qual que é o aspecto temporal? Isso está lá no 116 do CTN. Então, para a situação fática, ocorre o fato gerador desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias para que se produzam os efeitos normalmente que lhe são próprios. Isso aí é a literalidade do 116. E para a situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos da lei, tá? A obrigação tributária que a gente está analisando, ela pode ser examinada a partir do sujeito ativo, que é quem vai cobrar o tributo, do sujeito passivo, que é quem vai pagar o tributo ou vai ser responsável pelo tributo, porque tem diferença entre contribuinte e responsável, a partir do objeto ou da causa. E aí eu coloquei até os artigos respectivos para vocês consultarem depois com calma, tá? Passando um pouquinho sobre a análise do sujeito ativo direto. Quem é essa pessoa que vai receber o tributo? Então quem vai receber são as entidades tributantes que detêm o poder de legislar em matéria tributária. Aí eu coloquei União, Estados e DF, tá? Beleza? E aqui, ainda, a obrigação tributária, ela pode ser tanto principal quanto acessória, sendo que a principal, a obrigação tributária principal, surge com a ocorrência do fato gerador, ela é uma obrigação de dar, ou seja, de pagar um tributo ou uma penalidade pecuniária, enquanto a obrigação acessória é a que decorre da legislação tributária e tem como objeto não dar, mas sim um fazer ou não fazer, né? No interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e em caso de inobservância, pessoal, se a gente não fizer essa obrigação acessória, ela vai se converter em obrigação principal, tá? relativamente à penalidade pecuniária. Beleza. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência e seu 114 e enquanto o fato gerador da obrigação acessória isso é previsto lá no 115 e é qualquer situação que na forma da lei impõe a prática ou abstenção de um ato que não configure a obrigação principal. Isso então por exclusão. E aí, gente? Tá? Temos a obrigação tributária. Mas como que é o lançamento e o crédito tributário? Como que ele é constituído? Bom, para a gente ter o crédito tributário a gente tem que ter antes esse procedimento que é chamado de lançamento, tá? O que que é o lançamento? O lançamento é esse procedimento que compete privativamente à autoridade administrativa que vai justamente constituir o crédito tributário, tá? E é uma atividade vinculada e obrigatória. Beleza? Há três tipos de lançamento. Lançamento de ofício e aqui eu dei o exemplo do IPTU e do IPVA. o lançamento por homologação aqui o ICMS por exemplo e o lançamento por declaração que é o ITC-MD por exemplo, tá? Então, vamos pegar o IPVA que é bem famoso a gente vai receber lá o carnesinho e vai pagar lançamento de ofício por homologação ICMS e por declaração ITC-MD, tá? Tá bom entendi isso do lançamento mas agora para a gente finalizar esse ponto o crédito tributário existem algumas particularidades sobre ele? Sim principalmente em relação à suspensão do crédito tributário extinção do crédito tributário e exclusão do crédito tributário e aqui mais uma vez eu peço para vocês lerem com calma a respeito da suspensão extinção e exclusão do crédito tributário tudo bem então nós já vimos aí essa obrigação tributária como que funciona agora a administração tributária? Bom a administração tributária ela vai aparecer principalmente por meio da fiscalização e também da cobrança de valores inscritos em dívida ativa né medidas de controle e verificação da regularidade fiscal então vocês sabem muito bem que não adianta nada né a gente só ter a obrigação tem que ter também a fiscalização medidas de cobrança né e é isso pessoal agora eu peço mais uma vez que vocês se debrucem por esse tema é aqui a gente passou pela pelo conteúdo da obrigação tributária pelo conteúdo do crédito tributário e a gente viu que esse crédito tem particularidades né de suspensão exclusão extinção e que isso tudo tem relação com a administração tributária tá que tem o dever de fiscalizar e eventualmente até levar isso numa ação judicial de execução fiscal vocês sabem disso e aqui fica minha sugestão para vocês aprofundarem nesse assunto de acordo com o material sugerido nós acabamos de ver as referências então aproveitem o conteúdo que está na minha biblioteca e aí na próxima aula a gente volta falando mais um pouquinho sobre esse tema e finalizando o nosso conteúdo da nossa emenda muito obrigada por estar comigo até esse momento e até a próxima aula educação à distância mudando realidade e aí